Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Mundo FG. Preparamos um programa com as principais informações da Universidade Federal de Goiás e também notícias da cidade e do país. Você confere tudo a partir de agora. O governo federal nomeia nova diretora de imunização do Ministério da Saúde. No começo do mês, Laurício Monteiro foi exonerado do cargo pelo suposto envolvimento em uma negociação de compra de vacinas superfaturadas com a da VAT. A vaga será ocupada por Cássia de Fátima Rangel Fernandes. Cássia já era servidora da pasta, porém agora atuará como o cargo de diretora do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância. A semana começou com a vacinação da primeira dose contra a Covid-19, suspensa em oito capitais do Brasil. São elas Campo Grande, Vitória, João Pessoa, Salvador, Florianópolis, Maceió, Belém e Rio de Janeiro. As prefeituras pedem que o Ministério da Saúde enviem novos lotes de vacina com urgência. É importante ressaltar a importância de avançarmos cada vez mais rápido com a vacinação para controlar a pandemia. Quando um estudante se inscreve no Enem, ele precisa preencher um formulário com informações socioeconômicas. Um pesquisador da UFG pegou as informações coletadas de 1998 até 2019 para saber o quanto esse contexto econômico e social interfere no desempenho do estudante na prova. Todos os fatores exercem alguma influência no desempenho. Por exemplo, se eu morar em São Paulo, numa área que é bem privilegiada, digamos assim, São Carlos. Então, lá a cidade tem mais sedutores por metro quadrado do Brasil. Então, geralmente, quando se tem esse contexto propício para o bom desempenho, os estudantes tendem a ir melhor, certo? No Enem. Mas, além da localidade, temos aí renda, temos escola de idade dos pais, temos o tipo de escola que o estudante cursou, o ensino fundamental e médio. E aí eu consegui identificar que o fator que é mais relevante é o tipo de ensino fundamental que o estudante cursou, certo? Em segundo lugar, temos a língua estrangeira. Em terceiro lugar, a renda. Quarto lugar, você tem sua casa banheiro, né? Porque aí nesse fator aqui, identifica assim, ah, como que é a casa do estudante, né? Geralmente, uma casa de alto padrão, geralmente tem mais de um banheiro, concorda? E aí diz muito sobre o status social do aluno. O pesquisador buscava dez fatores mais recorrentes que podem ter influência no desempenho. Mas ele constatou que, a cada ano, o conjunto de perguntas desse formulário socioeconômico era diferente. Haviam perguntas que não apareciam todos os anos. E isso permitiu ampliar as variáveis analisadas. E aí, como os anos mudavam, a precisão na classificação também mudou, né? E aí eu pude verificar que o desempenho dos algoritmos variava entre 69% e 89%. E aí eu pude verificar que os anos em que a precisão era maior, o ensino fundamental era coletado. A pesquisa mostra que estudantes de famílias com rendas maiores optam pelo inglês como língua estrangeira. Uma suposição é de que estes alunos já fizeram curso de idiomas e se saem melhores na prova. Os cálculos também mostraram uma outra triste constatação. Aí eu verifiquei o seguinte, os alunos que fizeram o ensino fundamental na rede pública e fizeram o ensino médio na rede estadual, dificilmente vão conseguir obter a média do Enem. A média de aula, de todos os anos, tem uma média. Quando eu fiz o ensino fundamental na rede pública e o ensino médio na rede estadual, dificilmente vai conseguir a média. Na média, ele está abaixo da média. Uma outra constatação feita por ele é de que a etnia é um fator que não interfere no desempenho. O que tem de diferenciar no quesito desempenho é o ambiente exposto, as condições providas pelos pais. Então, essas coisas são mais relevantes. Eu pude identificar que, de todos esses anos, a cor não aparece entre os mais relevantes quando o ensino fundamental é coletado. Apesar da cor não aparecer entre os fatores mais relevantes, eu também pude criar algumas visualizações, comparações aqui. E aí eu verifico o seguinte, que independente da cor, quando o aluno é exposto a um ensino de melhor qualidade, ele tem que ter um desempenho melhor. Por exemplo, um aluno de cor parda ou preta, ele tem um desempenho melhor do que um aluno branco da rede estadual. Com a ajuda dos algoritmos, o pesquisador viu que apenas 7,7% dos estudantes de escolas públicas conseguem 600 pontos ou mais no exame. E, mesmo sendo uma porcentagem tão baixa de alunos, o pesquisador conclui que trata-se de uma média alta para esses estudantes. Mas essa pontuação deixa esses candidatos fora de cursos mais concorridos. Então, o esforço para um aluno da rede pública conseguir 600 ou mais é muito maior do que para um aluno da rede privada. Se você cruzar os dados, renda e desempenho do Enem, você vai verificar o seguinte, que a partir do momento que você tem uma renda acima de 5 mil reais, algo desse tipo, você vai ver que ter 600 pontos não parece ser um aluno outlier, mas sim um aluno mediano da rede privada. Então, um aluno da rede pública, ele dificilmente conseguirá entrar em uma universidade, quer dizer, num curso bem concorrido, certo? Porque, geralmente, mesmo por cotas, as notas de corte são altas. A pesquisa faz parte da dissertação de mestrado feita pelo pesquisador. E ela só veio confirmar o que Jacinto Franco já tinha percebido em uma década, como o professor do ensino fundamental. O pessoal foca-se muito no ensino médio, mas só que você parar para pensar em relação aos anos estudados, antes de ingressar na universidade, você vai ver que o ensino médio representa um quarto de todos os anos. três quartos é no ensino fundamental. E essa informação não é coletada em muitos anos. O panorama da educação no Brasil pode ser mudado com investimentos no ensino fundamental, porque isso daí realmente faz toda a diferença. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com o Mundo UFG. E olha só, a vacinação avança em diferentes ritmos pelo mundo e diversos países começam a planejar novos protocolos de segurança. Entre eles estão eventos com a presença de público. O estado de São Paulo anunciou uma sequência de 30 eventos-teste para avaliar riscos e precauções na retomada de eventos de forma segura. O cenário da variante delta pode influenciar os resultados e definir os rumos de protocolos daqui para frente. O Japão, que está sediando os Jogos Olímpicos neste ano, já vacinou mais de 35% de sua população com pelo menos uma dose. Essa informação desmente um comentário feito pelo presidente do Brasil, que disse no último sábado para seus apoiadores na porta do Palácio da Alvorada que 97% dos japoneses haviam rejeitado a vacina. Um fato é que a burocracia do país oriental fez com que a imunização por lá começasse apenas no mês de maio. Mas, de lá para cá, o país tem conseguido superar um milhão de doses aplicadas por dia. Outro fato também é que, por ter adotado protocolos rigorosos no enfrentamento à pandemia, o Japão teve baixa circulação do vírus, o que não despertou tanto interesse dos laboratórios em fazer testes clínicos por lá. Aqui, no Brasil, nós estamos aproximando de 550 mil mortos pela Covid-19. E o presidente daqui disse que se tivesse coordenado as ações de combate à pandemia, teria morrido menos gente. Vamos mudar de assunto? A previsão do tempo é um serviço que envolve diferentes fontes de dados. Essas informações são combinadas através de cálculos numéricos, considerando ainda uma série de variáveis para se chegar a um prognóstico mais próximo de como ficará o clima nas próximas horas, dias ou semanas. A partir deste mês, o estado de Goiás passa a contar com cinco computadores de alta performance que trabalharam juntos nesses cálculos, fornecendo informações meteorológicas mais precisas e com um alto nível de detalhamento. Essa tecnologia que nós trabalhamos, ela envolve o uso de computadores de alto desempenho. São computadores que fazem cálculos intensivos para fazer a projeção futura do estado da atmosfera e do estado ambiental. E por isso que o número de cálculos necessários para obter essas estimativas futuras é um número muito grande. E, portanto, justifica a necessidade de ter esses computadores de alto desempenho. Então, ele utiliza processadores mais potentes, ele utiliza muito mais memória e memórias mais sofisticadas e dispositivos de armazenamento também mais sofisticados para poder ele desenvolver essa tarefa de realizar cálculos pesados. Além disso, cada computador desse, ele é feito, ele é desenhado para que ele possa trabalhar em conjunto com vários outros computadores iguais a esse, de modo a dar mais potência ainda para o que a gente chama do cluster de computadores. Esse supercomputador foi adquirido por meio de uma emenda parlamentar. Ele está alocado no LANCAD, Laboratório Multiusuário de Computação de Alto Desempenho da UFG. A capacidade desses equipamentos soma um total de 960 gigabytes de memórias e 120 núcleos de processamento, além de 12 terabytes de capacidade de armazenamento. Tudo para ser usado pelo SEMPA Cerrado, centro de estudos, monitoramento e previsão ambiental. É uma quantidade muito grande de dados que ele coleta, coleta dados de satélites, dados de locais mesmo, de estações meteorológicas. Então, ele combina uma quantidade muito grande de dados que vem de várias fontes diferentes e, com esses dados, eles servem de entrada para um programa, para um modelo, que é esse modelo que foi desenvolvido pelo professor Saulo do INPE e que foi adotado recentemente pela NASA também. Então, esse projeto tenta aliar, unir várias expertise que existem na Universidade Federal e no Instituto Nacional de Sociedades Espaciais e Índia, envolvendo o estado da hábito em modelagem e previsão do tempo e clima, incluindo também poluição do ar e outros aspectos ambientais. O outro detalhe que nós queremos é que nós queremos avançar no sentido de criar informações mais regionalizadas, mais localizadas para o estado de Goiás, com maior atividade espacial, com maior detalhamento espacial no sentido de melhor representação dos processos de superfície, que são processos em que a superfície interage com a atmosfera e, portanto, muda o comportamento dos regimes de vento, de precipitação, de temperatura e assim por diante. A previsão também integrará informações ambientais para saber, por exemplo, o quanto o ar estará poluído em determinado período. São informações para pesquisadores, estudantes e a população em geral. Nós estamos planejando desenvolver uma base de dados meteorológicos com 10 anos de dados, que seria o início do nosso trabalho, depois nós vamos avançar para o ar até 20 anos. E essa base de dados vai estar alocada dentro do Lancade e vai estar acessível para a comunidade da UFG, a comunidade do Goiás em geral, para fazer pesquisas climáticas. É uma base de dados que você pode, por exemplo, qualquer regime típico de chuva em uma dada região do Goiás. Qualquer pessoa pode entrar na nossa base de dados. O Lancade, a gente já tem um cluster que estava funcionando, né, já desde outubro do ano passado, e ele atende também a vários pesquisadores da universidade, não só da UFG, também da UFJ e da UFCAT, né, mas pesquisas de um modo geral, atende a todos os pesquisadores em todas as áreas. O projeto do SEMPA também prevê treinamento de pessoal, né, formação de pessoas e tal na área. Será possível definir o estado meteorológico e ambiental numa área de 5 por 5 quilômetros em todo o estado de Goiás e regiões próximas. Também é possível ter uma previsão do tempo com antecedência entre 5 e 10 dias. E no futuro, essa previsão poderá ser de até 3 meses. Alongar um pouco o prazo de antecedência, para que diversos setores de comandos de Goiás, principalmente o agronegócio, possam ter um tempo a mais para se preparar, para se planejar. Durante esta semana acontece a primeira edição da BioEngie, um evento promovido pelas Ligas e Centros Acadêmicos das Engenharias Civil e Ambiental. A BioEngie busca apresentar para a sociedade informações inovadoras e técnicas sustentáveis aplicadas à construção civil. O professor Javier Albaço trouxe detalhes para a gente. A gente terá o foco nas temáticas sustentáveis. Então a gente terá exposição de ecovila, uma exposição de um condomínio, um tutorial de técnicas de compostagem, terámos palestras focadas na construção sustentável, palestras focadas com temática de rodovia sustentável, drenagem sustentável, técnicas de baixo custo empregadas na construção civil e roda de conversa para encerramento. O evento é gratuito e aberto para quem quiser participar, mas é necessário fazer inscrição. O professor Javier Albaço também explicou. Então se você tem interesse em participar de um evento com temática engenharia sustentável, você pode, através do QR Code ou do link ao lado, você pode então realizar a sua inscrição. A sua inscrição é gratuita e ela pode ser realizada para todos os eventos existentes no BioEngie Engenharia Sustentável. A programação começa nesta terça-feira, às sete da noite, e vai até sexta-feira com atividades em diferentes horários. Vale a pena ficar de olho na programação. Lá no Instagram da Liga Acadêmica de Estruturas tem tudo. Arroba lae.ufg Estamos de volta com este mundo UFG e olha só, começou no início desta semana um novo semestre na UFG. Com isso, ingressantes são recebidos de forma muito acolhedora pela Universidade, que preparou uma semana cheia de conteúdos e informações para os novos alunos. A acolhida UFG aproxima os estudantes e traz várias informações da instituição, serviços e oportunidades que são oferecidas pela Universidade. Além disso, as coordenações de cursos e centros acadêmicos desenvolveram programações especiais. Os eventos são online com transmissão pelo YouTube oficial da UFG e outras plataformas. Nesta quarta-feira acontece o lançamento do quinto volume do livro Estudos em Agronegócios, organizado pelos professores Gabriel Medina e José Elenilson. O exemplar traz análises da participação de grupos no segmento do agronegócio brasileiro, além de apontar possibilidades para desenvolvimento do setor com maior participação destes grupos. O evento de lançamento será online e transmitido pelo canal no YouTube da TV UFG, em dois horários, às duas da tarde e às sete da noite, com diferentes participantes em cada horário. Um estudante do Instituto de Química da UFG, bolsista da Iniciação Científica, recebeu o Prêmio Destaque do CNPq. Ele desenvolveu um teste de baixo custo para diagnóstico da dengue e do zika vírus. É a primeira vez que um estudante da Iniciação Científica da UFG recebe essa honraria. Essa demanda surgiu através da necessidade da própria sociedade em utilizar um dispositivo de baixo custo, que seja capaz de detectar simultaneamente dengue e o zika vírus, que é uma inovação na parte de diagnósticos clínicos. Atualmente, esses dispositivos de baixo custo são de extrema importância, para que toda a sociedade tenha acesso a esses dispositivos. Outro ponto em questão é uma plataforma que seja capaz de diferenciar ambas infecções, o que ainda não se tem no mercado. Então, esse trabalho do Lucas, em particular, ele reúne uma série de conhecimentos adquiridos por ele no grupo, que foi desenvolver sensores, depois trabalhar com imunossensores, trabalhar com materiais alternativos e buscar, na verdade, algo que é muito importante do ponto de vista diagnóstico. O desenvolvimento da pesquisa, tanto da parte de detecção do vírus, quanto do desenvolvimento do material, levou cerca de dois anos e meio. O dispositivo conta com um material que é novo no mercado e poderá ser patenteado. O orientador tem sempre... a gente brinca que a tarefa é mais fácil. A gente lança o desafio e o aluno tenta buscar as alternativas para cumprir o objetivo. Então, durante o processo, o Lucas encarou esse desafio, partiu muito dele, inclusive, boa parte da ideia inovadora. A orientação com ele foi super tranquila e o segredo é sempre olho no olho, né, com todos os alunos, acreditar no potencial dos alunos e quando a gente faz isso, é uma consequência o aluno acreditar. Pô, que legal, meu orientador acredita em mim, né? E ele vai longe. Uma parte da pesquisa foi desenvolvida aqui na UFG, a parte de um novo material que foi fabricado aqui por nós. Toda a caracterização eletroquímica e física desse material também foi feita aqui na UFG. E depois de todas essas caracterizações, né, o estudo das propriedades do material, nós levamos esse dispositivo para São Paulo, na Universidade de São Paulo, a USP, e com a parceria com o laboratório do professor Zuculoto, nós fizemos a quantificação e a detecção desses vírus. A gente misturou um pouquinho da ciência dos materiais com a parte bioanalítica. A iniciação científica é uma experiência preliminar, mas pode ser muito mais do que uma experiência acadêmica para o estudante. Esta oportunidade, para muitos, é o início de uma carreira, como aconteceu com o professor. Quando eu procurei iniciação científica, eu procurei, uma vez que eu participei de um evento, assisti a uma palestra, e uma técnica particular me chamou a atenção. Não a técnica, mas o que a técnica poderia propiciar. E é isso que a gente espera do aluno, que ele aprenda a absorver e a explorar um pouco do que tem fora da sala de aula. Então, na sala de aula, na verdade, você vai ter a formação acadêmica básica, mas essa complementação, a formação complementar, sem dúvida alguma, ele vai obtê-la fora da sala de aula. Lucas contou que é apaixonado pela ciência e tem se dedicado bastante a ela. No próximo ano, ele continuará a sua pesquisa em uma instituição francesa. E conta que esse prêmio foi mais um incentivo para ir longe em busca de conhecimento. Esse prêmio representa muito para mim, porque foram, já vão ser agora, três anos de iniciação científica. É um reconhecimento, assim, costumo até brincar com meu pai e com minha mãe, né, que até dormir no laboratório eu já dormi. Eu sou extremamente apaixonado pela ciência. É um prêmio que me ajuda muito a seguir a minha carreira científica e sonhar ainda mais, ter voos mais altos ainda com a ciência. E acaba, na verdade, servindo de inspiração para todos os outros alunos de iniciação científica e tecnológica, do qual a dedicação de cada um acaba sendo o segredo, na verdade, do sucesso. Então, todos os alunos que a gente tem, na verdade, trabalham com brilho nos olhos e sabem que vai levar eles para algum lugar, com certeza. E nesta terça-feira, a partir das nove e meia da noite, tem mais uma edição do Música no Campus. Esta será a segunda apresentação da temporada 2021, que traz para o palco virtual da UFG o cantor e compositor Pedro Baby. Você vai trazer para o público goiano, nacional e até internacional, né, porque as redes têm disso, é para o mundo. Isso é maravilhoso das redes, né? A gente está longe fisicamente, mas a gente tem um alcance muito grande, né? Uma pessoa que está lá, tão longe, talvez possa assistir e ter, através da música, a emoção de se sentir próximo, né? Eu peguei e realmente fiquei pensando em qual seria a melhor forma de eu me apresentar remotamente, já que é uma coisa nova para todo mundo, e decidi tocar as músicas da forma como elas vieram, né? Voz violão, super intimista, bem tranquilo, com uma luz bem baixinha, bem à vontade, assim, tentando mostrar para as pessoas como é que a gente toca violão em casa, né? Eu estou com um filho pequeno, nem posso cantar muito alto, então, isso também facilita e ajuda a trazer uma atmosfera bem suave, que é como eu gosto de tocar violão em casa. O projeto Música no Campus busca trazer a diversidade musical brasileira para o público em geral. Nas edições com eventos presenciais, o projeto distribuía ingressos para estudantes de baixa renda, políticas afirmativas e também de escolas públicas, e ações como o bate-papo com os artistas que iriam se apresentar. Agora, com as lives, foi possível ampliar esse alcance. O projeto é iniciado em 2009, causando impacto não só na comunidade UFG, quanto na comunidade externa, né? Então, a gente sempre trouxe milhares de pessoas da cidade de Goiânia, das cidades vizinhas, também até de outras cidades, para assistir o projeto e grande parte dos ingressos são voltados também para as políticas afirmativas, quando são feitas de forma presencial. E nesse momento, então, nesse formato, lives, eu penso que ele ainda é mais inclusivo, no sentido de que, obviamente, quem tem acesso à internet pode assistir de forma gratuita na sua casa, tanto pelo YouTube do canal, do YouTube da UFG Oficial, quanto também, tanto na rádio universitária, quanto na TV UFG. Então, eu penso que essa possibilidade ampliou e muito o alcance do projeto também. Ainda é cedo para se pensar num retorno presencial de grandes eventos, como é o Música no Campos. Mas, a partir da experiência que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG vem tendo com as lives culturais e agora com o Música no Campos, Flávia considera que, no futuro, o projeto possa ter aí um formato híbrido. Estimar um tempo ainda, eu penso que é muito novo a gente fazer projeção, dada a situação que a pandemia, a gente ainda não tem segurança de quanto os eventos com milhares de pessoas, como é o nosso caso, vão ser liberados. Mas eu acredito que esse formato de transmissão simultânea, pelos veículos de comunicação da UFG e pelo canal YouTube, é uma forma também de acessibilizar para as outras partes do Brasil. Então, a gente é muito feliz e também fora do Brasil. Enquanto isso, não deixe de curtir o som do Pedro Baby, a partir das nove e meia da noite, com transmissão pelo canal oficial da UFG no YouTube, pela Rádio Universitária e também aqui na TV UFG. Estamos chegando ao final deste programa, mas antes eu tenho um recado antes de encerrar. Neste momento de pandemia, muitas famílias estão passando por vulnerabilidade e precisando de ajuda. Então, se você puder ajudar, faça parte da campanha Vacina, Arte e Solidariedade. Colabore com qualquer quantia, fazendo um Pix para Frente Solidária, arroba rtve.org.br. O Mundo UFG de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode participar das nossas edições ao vivo, toda segunda, quarta e sexta, a partir das quatro da tarde. Participe também das enquetes no Instagram e acesse o nosso site para conferir vários outros conteúdos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri